Oi, meu nome é Tássio e no vídeo de hoje eu vou tentar transformar uma rosa em uma pulseira. Você sabia que dá pra fazer miçangas com pétalas de rosa? Eu não fazia a menor ideia. Eu também não fazia ideia nenhuma, mas aí apareceu esse reels pra mim que é do perfil Affinity Silverworks. Gente, eu não consigo memorizar esses nomes, esse aqui eu consegui, mas foi difícil. Mas esse perfil mostra aqui todo o processo de como fazer uma miçanguinha usando pétalas de rosa. Ela mostra todo o processo, o produto. E aí ela ainda fala que isso era uma coisa muito comum na era vitoriana, que as pessoas faziam isso o tempo todo. Pelo que eu pesquisei, era uma trend na época. Era trend? As it goes, não é? It goes. As it grows da época vitoriana faziam rosário de rosa e rezavam. Aí elas ficavam mostrando pra elas que, ah, que é o meu rosário aqui, ó. Tô rezando. Com o rosário. Melhor que você. E aí eu fui me aprofundar na pesquisa, né, pra descobrir se tinha outras técnicas diferentes e descobrir que cada pessoa faz de um jeito diferente. Então como eu não sei como um se dá certo ou não, porque eu não testei essas técnicas, eu vou testar duas. E no final a gente vai descobrir se elas funcionam, se dão certo, se nenhuma dá certo, se as duas dão certo. Vou mostrar pra vocês hoje nesse vídeo. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like aqui embaixo. Curte agora, porque o like é muito importante, deixa o like aí. Compartilha com o seu amigo o que você acha que vai querer fazer. Um rosário com pétalas de rosa, uma pulseirinha, um colarzinho. Aquele amigo diferente, então, que gosta de falar, ah, olha o que eu sei fazer. É, que é good vibes, ecológico. Mostra pra ele e também se inscreve aqui no canal, ajuda o nosso canal a crescer e vai comentar o que hoje. Eu já percebi que o pessoal não gosta de ter trabalho. Se eu peço não muda diferente de ninguém. É, não vai pedir um emoji difícil que a pessoa tem que ficar lá pesquisando. Vai ser uma rosa. Vai ser uma rosa? Vai ser uma rosa. A rosa é mais fácil de achar. Deixa várias rosas aí embaixo. Tem mais algum recado que eu tô esquecendo? Reforçar, por favor, gente, vamos bater mil likes. Ajuda a dar mil likes aí, gente. Não custa nada, dá pra dar na televisão, no celular, no que mais, no Apple Watch, no... No notebook da Xuxa. No notebook da Xuxa. Se não bater, o Tassio vai acabar com esse canal. Ele vai fazer live no Tik Tok. Eu vou fazer n... como é? NPC? Como que vai ser? Como, gente? Como, gente? Tó, 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 tó. Nem sei o que falar, gente. Enfim. É isso, gente. Vamos começar? Porque eu tô passando muita vergonha aqui. Vamos lá. O que eu falei? Na primeira técnica, a gente vai seguir basicamente o que a gente viu no Reels. E o que ela fala ali de cara é que quanto mais pétalas de rosa, melhor. E também quanto mais você triturar, melhor. Na época lá, vitoriana, né? O produto das pessoas... Era um pilão. É, ficava lá macerando, né? Sofrendo lá, batendo, até desfazer a rosa inteira. Como a gente tá no século XXI, vamos usar a tecnologia a nosso favor. Foi o pilão da nossa época. É, vamos triturar aqui e é basicamente pegar o quê? As rosas. Já vou colocar aqui dentro. Aqui a gente, pesou, tem 75 gramas de pétalas de rosa. Essas pétalas, gente, eu fui na feira que tem aqui perto de casa e eles vendem flores, né? Tem as banquinhas de flores e eles vendem um saquinho. Eu paguei 15 reais num saco de pétalas que eu reservei metade pra essa receita e metade pra outra. Então tem cento e poucos, né? Gramas de rosa. Foi 15 reais. E aí na sua cidade, talvez você tenha uma região que é produtora, né? Às vezes até vende mais barato. Aqui ela não deu uma quantidade exata de água. Ela só falou que era um pouco. Então eu vou colocar um gostinho aqui. Tá bom. Eu senti necessidade que precisa de mais, a gente vai descobrir agora. E a intenção é que no final do trituramento, digamos assim, não dê pra vir com uma pétala. É. Ou seja, só uma massa. Uma massa. Não sei se vai conseguir não, tô duvidando, mas vamos lá. Vamos ver como tá aqui dentro. Aquece um monte de confete. Olha o cheiro. Sente o cheiro. Ai, ai! Tem um cheiro... De amora. É, um cheiro meio cítrico. Bom, tem que colocar mais água. Vou colocar mais um pouquinho de água aqui. Gente, já percebi que isso daqui não vai ser muito rápido, que eu vou ter que ficar jogando um pouquinho de água, batendo, depois jogando mais água, até sumir esses pedacinhos de pétala. Quando chegar no ponto que eu não aguento mais fazer isso, eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, terminei de bater e uma coisa que eu já posso falar pra vocês é, por mais que eu tenha enchido de pétala até aqui em cima, ela diminuiu. Mostra aqui, ó. Tá basicamente nessa altura aqui de pétalas. E eu só consegui bater melhor com o processador quando eu coloquei mais água. O copo até saiu daqui, mas eu usei, tipo, mais da metade do que tinha de água naquele copo, né? Pra conseguir com que batesse pra valer. E aqui, pelo que eu olhei da última vez aqui agora, que eu tava batendo, ele triturou bem, mas não... Dá pra ver que tem pedacinhos ainda, né? Bem pequenos, mas dá pra ver que tem pedacinhos. Parece uma beterrada. É, e agora eu vou pegar tudo isso daqui e vou colocar dentro de uma panela. Pelo que eu vi no Rios, a gente vai pegar essa panela e vai levar lá pro fogo, mas no fogo mais baixo que você puder colocar, pra que não queime, mas que fique ali secando, né? Essa água que a gente colocou ali e cozinhando as pétalas, até que ela chegue numa textura que é, pelo menos que ela fala lá, uma textura de comida de gato. E pelo que eu li, a receita original mesmo, você tem que deixar no mínimo três dias, no fogo mais baixo que houver. Então eu acho que é tipo um fogo bem artesanal. É, não... Porque dessa forma você mantém o aroma original da rosa e chega na textura perfeita. A gente não vai conseguir isso. Não, aqui não tem gás pra isso também, né? Três dias no fogo? Aí eu compro a pulseira de ouro. É, é mais fácil. Já tô aqui com as minhas rodas trituradas e cozidas. Deixei ela um tempinho esfriando, né, gente? Porque eu não vou mexer num negócio quente. E uma coisa que a gente já percebe, mostra aqui, que ela não tá tão parecida com a referência do Rios, né? Que falava que parecia uma comida de gato, né? A minha tá mais uma farofinha bem molhadinha. Se eu pegar um pouquinho aqui assim, ó. Você aperta, ó, sai a água, tá vendo? Então ela tá bem úmida. Mas você olhando assim, parece que ela cai em vários pedacinhos soltos, né? Tá um purezinho, né, gente? Mas foi o que eu consegui fazer, né? Talvez teria que realmente ter uma quantidade maior de pétalas pra bater ali e conseguir bater mais. Ou ficar no fogo ainda mais baixo pra cozinhar mais. Mais lentamente, né? Bom, dito tudo isso, vamos começar a fazer as nossas miçangas. Eu vou pegar aqui a minha tábua. Eu cobri ela com plástico filme pra proteger ela, porque senão ia manchar tudo. E aqui vocês conseguem ver melhor nesse fundo mais claro. O que que eu vou fazer? Pegar um pouquinho aqui e ir juntando. Porque as pétalas, elas tão nessa farofinha meio solta. Mas se você vai apertando aqui, elas vão virando uma bolinha. É uma bolinha que não é tão resistente. Então, se você apertar de mais de um lado só, ela vai quebrar. Aqui eu já consegui formar uma bolinha. Bonitinho. Ficou uma bolinha bonita. Aí, o que que ela usa no vídeo? Ela usa um alfinete que ela coloca aqui através dessa bolinha e deixa secando. E aí eu peguei um arame bem fininho, cortei vários desse tamanho aqui. Então eu vou aqui com bastante cuidado atravessar a bolinha aqui. Vamos ver se ela vai resistir. É, já deu pra ver que ela ficou instável. Mas aqui eu vou dar uma reforçada aqui no meu molde com o arame ainda aqui dentro. Está, isso significa o que que ela achou? É, ela deu uma... Perdeu um pouco da estrutura dela aqui. Mas ó, já consegui voltar aqui e o arame ficou aqui no meio. Será que eu ainda sou errado? Eu estou em dúvida ainda. Mas agora o que ela fala é pra gente deixar secar com o arame ali dentro. Por que que acontece? Ela diminui 50% do tamanho dela. Então essa bolinha aqui vai ficar a metade desse tamanho menor. Metade seria 100%? Não. 50% você está tirando a metade. Eu não sei, eu acho que é 50%. Enfim. E aí se você tira o arame depois que você faz o furo, o furo vai diminuir junto com tudo. Então deixa o arame ali dentro, o alfinete. Deixa ele dentro que aí vai diminuir em volta dele e o furinho vai continuar do mesmo tamanho. Essa é a teoria, Fredux. Nós dois vamos ficar aqui horas e horas a fio fazendo essas bolinhas, mas quem está assistindo já vai pra segunda técnica. Isso mesmo, vamos lá pra próxima técnica. Como eu falei pra vocês, eu pesquisei diversas técnicas e cruzei com uma segunda técnica que a gente vai fazer agora, que ela é um pouco diferente. Ao invés de usar as pétalas frescas, a gente vai usar a pétala desidratada. No vídeo que eu vi, a mulher tinha a rosa inteira mesmo com a rosa seca, que o marido deu pra ela, enfim. Ela foi lá e usou essa rosa já seca. E tem várias formas de você secar flores, que bota no guarda-roupa, de cabeça pra baixo no escuro e seca a flor. Tem várias formas de fazer isso. Mas aqui no canal eu já mostrei, inclusive, duas formas. Pra você fazer a flor achatada, que a gente usou no biscoito vitral. E a outra forma foi no incenso de um ingrediente. Que é basicamente você pegar as pétalas, colocar em cima do próprio prato do micro-ondas, coloca no micro-ondas e vai lá e bota de 30 em 30 segundos, até a pétala ficar totalmente desidratada, seca, igual uma folha explicada. E você já fez isso? Já fez isso e tá aqui, ó. Olha, gente, ó. Ficou bem sequinha. E você pegar aqui assim, ó. Ela quebra. Essa aqui não tá só rachando, né? Mas enfim, ela quebra. É um chips de roda. É, fez um chipzinho de rosa. Aí no vídeo que eu vi, ela vai lá, faz igual lá na Era Vitoriana. Com um socador ali, com um pilãozinho. Vai macerando, quebrando essas folhinhas e adicionando de pouquinho em pouquinho água. Eu não quero ter esse trabalho. Ah, fala sério? Tipo assim, tá sério. Então, você também não quer fazer isso. Então, vamos usar também o triturador aqui, o processador. Vamos lá? Eu vou ligar aqui e vou jogando aos poucos aqui em cima. Terminei de bater aqui com o triturador, com o processador. E o que deu pra perceber é que tem algumas pétalas que não estão totalmente secas. Então, o processador não conseguiu quebrar elas. Elas estão meio borrachudas. Então, eu vou pegar isso daqui, vou bater no liquidificador. Que aí não vai conseguir escapar. Vai virar um pozinho mesmo. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Agora sim, mostra aqui, ó. Conseguimos um pozinho bem fininho. Então, acho que é melhor, gente. Já vai direto pro liquidificador. Que vai ser ótimo, vai dar certo. Vai dar bom. Vai dar bom. Agora, eu vou fazer um processo parecido com o que ela faz no vídeo. Que é de adicionar água aos poucos. Eu não vou macerar igual ela faz. Vou tentar só misturar e fazer uma massinha de modelar aqui pra gente fazer as bolinhas. Então, eu vou adicionar aqui. Vou colocar uma colher. Vamos ver com o que que acontece com uma colher de alho aqui. Vou colocar mais uma colher. Tela, colher. Quarta colher. Olha, gente. Consegui fazer uma bolinha. E só relembrando, a gente tem 75 gramas de pétalas frescas que eu desidratei e triturei. Coloquei 4 colheres de água e consegui formar uma bolinha. Conseguimos um bom resultado. E agora é só fazer o mesmo processo da primeira técnica. Vamos pegar os araminhos e fazer bolinhas com araminhos dentro. E, aparentemente, formar a bola dessa forma foi mais fácil, né? Foi. Nossa, muito mais fácil. Porque ela vira um pozinho mais fino. Então, ela não fica tão quebradiça quanto na primeira técnica, que ficaram pedaços maiores de pétalas. E a gente sofreu. Foi difícil. Não foi fácil, não. A gente não registrou o sofrimento, mas... Ainda bem que sofreu palavrão. A produção é um pouco mais, como eu posso dizer, rústico. Eu consegui fazer mais fácil, ele teve mais dificuldade. Mas vai nessa daqui, por enquanto, é a mais fácil de fazer as bolinhas. Vamos ver no final, depois, de seco, qual que vai ter o melhor resultado. E voltamos no dia que elas estiverem secas. Isso mesmo. Esperem aí, atentos, que vai ser só um segundo, que a gente vai demorar... Dias. Dias. Estamos de volta e vamos ver como que ficou as nossas miçaninhas? Calma, quando a gente tá falando em pulseira, me lembra o quê? Joias. E quem são as nossas joias? Os mimados do Tássio, que são os apoiadores daqui do canal. Que foram lá no apoia.sebratássio e contribuíram com oito reais mensalmente. Vamos listar aqui rapidamente todas as vantagens de ser o mimado do Tássio? Listei pra gente. Primeiro, você tem acesso a uma obra de arte confeccionada por esse artista maravilhoso. Segundo, você vai entrar no MimaZap, mas é no Telegram. É um grupo onde você acompanha os bastidores, as fofocas, a gossip desse canal. Ainda me ajuda a decidir algumas coisas contra você. Sim. Terceiro, participa da live mensal com muita patacoada. E o quarto e mais importante, concorre a prêmios. É isso mesmo, os prêmios desse mês estão muito maravilhosos. É a melhor da história. Eu acho que é o melhor mesmo. Além das coisinhas que a gente já testou convencionais, também tem os mimos dos nossos seguidores. Porque a gente comprou, mas eles mandaram um monte de coisa também. Ele fica em pé. Olha a identidade visual, que linda. Com 250 adesivos. Caraca, é muito adesivo. Como que eu não vou morder isso daqui? Gente, olha aqui. É um brinco de coxinha. Ai, que vapor. Olha isso, gente. Ai, um dragãozinho. Colocando o rostinho dele embaixo da asa pra cobrir. Olha a carinha. Olha a franjinha. Eu não aguento. Vocês estão vendo aí as coisas que eles mandaram. Vocês viram que é bastante coisa. Então, se você também quer receber essas coisinhas aí na sua casa, vai lá no apoia.se barra tácio. Torne-se um mimado e tenha chance de ser sorteado. Cor, que a live é semana que vem. É isso mesmo, gente. Não vai perder, hein. Mas vamos agora mostrar como que ficou? Vamos lá. Essas daqui, ó, eu deixei aqui secando durante três dias. Não mexi. Deixamos na sombra. Ficou na sombra. Não coloquei no sol porque eu fiquei com medo dela rachar, né? Porque seca muito rápido e acaba rachando. Essa daqui foi a que a gente fez usando o método que tem que levar pro fogão. E essa daqui foi com o pó da pétala. Assim, aparentemente, elas não têm muita diferença. O que dá pra perceber é que essa daqui, ela tem mais partes soltas, assim. Aí essa daqui ficou um pouco mais lisa na superfície. E agora a gente vai fazer o teste final, que é primeiro tirando o palitinho, sai. Essa daqui é a que foi feita com pó e essa daqui também saiu. Tudo certo até agora. Agora a gente vai testar a resistência delas. Eu vou fazer primeiro com a... Não, faz com as duas ao mesmo tempo. Vai fazer com as duas ao mesmo tempo? Tem que saber o quanto de pressão elas suportam. Eu vou apertar aqui e vamos ver se elas aguentam. Tô começando a apertar, hein? É. Eu tentei aplicar a mesma força e a que foi feita com a... Que levou pro fogão se amassou toda. E essa daqui amassou só um pouquinho, mas ficou bem mais resistente. Então já vimos que essa que a gente levou pro fogão não deu muito certo. Na verdade foram várias questões ao longo do processo, né? Foi pouca pétala, a gente saiu muito mais pra conseguir dar volume na hora de bater. A gente cozinhou o máximo de tempo que a gente conseguia, mas ainda foi pouco tempo. Com a daquice original que são três gins. Sim. Então não dá pra dizer que a técnica não funciona. Só dá pra dizer que não é uma realidade normal. É, ela não consegue, não dá pra fazer. E eu já achei que a outra foi mais prática. Que é só você deixar secar ou secar no micro-ondas. E o processo todo é muito mais rápido. E na hora de fazer a bolinha também é mais rápido. Agora será que a gente consegue montar uma pulseira com elas, Pedro Xuxo? Se não der, foi tudo em vão. Foi tudo em vão. Então vamos montar essa pulseira. Então vamos lá. Terminei de fazer minha pulseira aqui, vocês viram que foi muito simples, eu usei até uma cordinha de elástico pra gente conseguir colocar ela fácil no pulso, né? E eu achei que ficou bem legal, ó, tem uma textura assim mais rústica, ela ficou bem escura, achei que ficou bem legal, é pra quem gosta dessa vibe mais rústica mesmo, né? Um rústico, tem um detalhezinho aqui, né? Ah, sim, ela soltou bastante sujeira, deixei aqui pra vocês verem. Não é caspa. Não é caspa, ainda não, mas eu acho que ela fica bem porosa, eu não sei se com o tempo isso para, né? Sai tudo que tem que sair e para, ou se fica soltando mesmo, e assim, uma opção é você passar um verniz, só que aí você perde essa capacidade dela de sair um aroma. Porque tá cheirosinho, gente. Tá com cheirinho de rosa. No começo eu tava pegando uma bolinha, não tava sentindo quase nada, mas eu acho que por eu estar manipulando ela aqui, acabou que começou a sair perfume. Eu acho que quando fica perto do corpo o tempo inteiro, com o calor do corpo, eu acho que vai soltando mais. Talvez alguma resina natural. É, né? Algum tipo de isolante, né? Alguma coisa assim pra poder passar nela aqui pra ela parar de soltar pedacinhos. Quem é especialista, deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Eu fiquei bem feliz com o resultado, fiquei curioso pra tentar fazer com outras flores, sei lá, com girassol, um lírio. E o lírio tem bastante perfume. Então, fica aí, né? Quem sabe a gente faz outras aqui também, né, produtos? É, um detalhe que eu ia falar é que, assim, eu não acho muito economicamente viável fazer isso. A gente trouxe isso mais a nível de curiosidade. Mas pra quem, de repente, é da área, tem mais conhecimento, pode adaptar essa receita pra folhas, porque é mais barato. É verdade. Né? Porque, às vezes, você já pega a folha seca, já, né? Exatamente. Né? Aí, você pode colocar um aroma na folha seca. É, eu fiquei pensando se não dá pra colocar umas gotinhas de essência, pra ficar com um perfumezinho ali. Pra quem se interessar, é pegar essa técnica, essa base. E explorar, né? Explorar. Mas o nosso objetivo era testar se a técnica funciona. E, pelo menos, uma delas funciona. Uma delas funcionou com a gente. Fiquei muito feliz. Se você gostou, deixa o seu like aí, porque ajuda a gente. E é isso, né, Production? O que mais vamos inventar nas próximas? Só Deus sabe, né? Só Deus sabe, gente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!